Eu conheci no porto dos piores Um bom vaqueiro, um velho e traqueijado Com ele eu aprendi muitas pessoas Naquele tempo em que eu reinava o gato Eu não sabia o que era um velhante Desconhecia uma vaquejada Porque eu era um principiante Nesse negócio de tocar boiada Vai, vai, vai Vai, saudade antiga, vai buscar Quero rever Tropas e boiadas a passar Ele contou-me das suas andanças E na sextança, na sua chegada Moças bonitas vinham a janela Pra ver passar a sua reunada Falou também no caso da pintada A tocaiada dentro do crotão Quando se deu o estouro da boiada Onde perdeu o seu amigo, irmão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, saudade antiga, vai buscar Quero rever Ei, tropas e boiadas a passar Ei, tropas e boiadas a passar Minha vida agora Mas amanhã quando você crescer Irá lembrar também da minha história Que história é essa que está escrita Vem uma página e boiadas a passar Quero rever Você agora é parte do meu livro Que sempre do ladro faze boiadas Vai, 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 vai saudade antiga, vai gostar, quero rever tropas e boiadas a passar. Muito obrigado.